E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Olha, hoje eu vou falar sobre um dos elementos mais importantes do plano de salvação. Eu diria até que essencial, porque sem esse elemento não teria plano de salvação. Até a proposta de Satanás, que era chamado Lúcifer no céu, era tirar ou distorcer esse elemento básico, que é o arbítrio. Já ouviu essa palavra arbítrio? Arbítrio significa liberdade de escolha. Algumas pessoas usam a palavra livre-arbítrio. Outras preferem liberdade de escolha. Outras, arbítrio. O que você tem que entender é que nós temos a oportunidade de escolher. E essa oportunidade já foi dada no céu. Quando você escolheu ficar ao lado de Jesus Cristo, que era chamado Jeová, você exerceu seu arbítrio. Aqui na Terra, todos temos também o privilégio e a responsabilidade de escolher. Você já sabe que se você for para a praia e tiver uma placa lá, cuidado, né? É redemoinho, a maré alta é perigosa. E você ignorar a placa e for nadar naquelas circunstâncias, vai ser perigoso. Pode ser que a corrente te leve e você morra afogado. Agora, você pode optar por outras coisas. Você vê aquela placa e fala, não, está vendo que aqui é perigoso, vou andar, vou jogar vôlei, vou nadar em outro canto. Qualquer coisa que aconteça, né, circunstâncias, não vai te colocar no perigo que você passará se você... Agora, pode ser que você nade e não tenha redemoinho, não tenha maré, né? Mas aquela placa lá não está à toa, é um aviso. Então, assim funcionam as escolhas. No momento em que você for apanhado pela maré e te levar embora, as suas escolhas vão ser muito limitadas. O que você pode fazer? Talvez pedir socorro, orar a Deus. Quase não vai dar para fazer nada. Você ignorou o perigo, foi lá. Então, quando você toma um curso de ação, as consequências, elas são irremediáveis. Na maioria das vezes, não dá para mudar. Vai ter uma consequência. É assim que funciona com as escolhas. As escolhas morais entre o certo e o errado são a razão do arbítrio. Porque que cor de roupa você vai usar, talvez, vai ter muito pouca importância em termos eternos. Mas, que tipo de amizades você quer ao seu lado, se você vai frequentar a igreja, se você vai ler as escrituras, se você vai desenvolver um relacionamento com Deus, se você vai obedecer aos mandamentos. Essas coisas têm consequências eternas. Você vai ceder à tentação de Satanás e fazer coisas erradas? Ou você vai escolher não ouvi-lo e guardar os mandamentos de Deus sendo fiéis? Às vezes, pode parecer uma privação. Poxa, eu queria tanto nadar e agora tem essa placa. Mas, imagina, você tem muito mais liberdade porque não foi apanhado pelo redemoinho do pecado. O redemoinho do pecado vai te privar de experiências boas, de paz, alegria, felicidade. Se você quer ter frutos de contentamento, precisa guardar os mandamentos. Não há outra opção. Então, o arbítrio é essencial. E o arbítrio, nós vamos falar em uma outra aula, ele começou na vida pré-mortal, mas ele foi colocado aqui nessa terra através de Adão e Eva, nossos primeiros pais. Quando eles escolheram comer o fruto proibido, eles deram início à mortalidade. Então, toda pessoa que nasce, nasce em circunstâncias mortais. E, se ela é capaz, porque tem pessoas que não são capazes de discernir, né? Elas não têm habilidade de discernir. Às vezes, são muito pequenininhas pra saber o certo e o errado. Às vezes, tem uma deficiência mental. Essas aí, Deus salva. Deus vai salvar imediatamente pelo poder da expiação. E nós vamos falar sobre isso no futuro, se vocês quiserem. Mas, o fato de podermos escolher, nos coloca numa posição importante. Porque nós temos a capacidade de escolher a duas forças, né? O bem e o mal, o certo e o errado. E essas duas forças, elas são atraentes. Se o mal fosse sempre repulsivo, ia ser muito fácil. Agora, tem coisas que são atraentes. E aí, qual mestre você vai obedecer? Porque é impossível você obedecer aos dois mestres. Servir a Deus e ao diabo. Ou você obedece um, ou obedece ao outro. Não adianta, meus irmãos. Vocês vão escolher o errado e vão querer uma recompensa boa? Isso não funciona. Isso vai contra o que nós chamamos da justiça de Deus. Agora, Jesus Cristo é muito importante. Porque sem Jesus Cristo, nós não teríamos preservado o nosso direito de escolha. É Jesus Cristo que é o caminho, a verdade e a vida. É por meio dele que encontramos libertação. Por causa de Jesus Cristo, nós temos a escolha. Foi ele que defendeu nosso arbítrio no céu. E segundo, por causa de Jesus Cristo, nós podemos escolher felicidade. Todos nós erramos. Todos nós pecamos. E somos miseráveis diante de Deus, porque o pecado nos mancha. Agora, quando nós confiamos em Jesus Cristo e aplicamos o seu sangue expiatório. Vamos falar bastante sobre expiação, tá? Fica aí. Não se confunde com esses termos que às vezes parecem difíceis. Mas expiação é o sacrifício de Jesus Cristo. Por causa do sacrifício de Jesus Cristo, nós podemos nos libertar do pecado. E não apenas do pecado, da morte também. Jesus Cristo venceu a morte e todos vão ressuscitar. Graças a Jesus Cristo, nós vamos ter escolhas, não apenas nessa vida, mas depois também. Então, isso é maravilhoso. Mas o que eu quero que vocês guardem nessa aula é o seguinte. Deus nos deu a liberdade de escolha. E se nós fizermos escolhas boas, mais poder de escolha teremos. As escolhas boas se referem à obediência aos mandamentos. Porque Deus, ele não nos deu o mandamento para nos restringir, mas para nos proteger e nos salvar. Jesus Cristo é o nosso libertador. Ao obedecermos sua voz, nós seremos protegidos e elevados. Obrigado por assistirem esse vídeo. Encontro vocês no próximo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.